E me arrisquei a escrever sobre psicopatia. E, na verdade, surgiu esse assunto quando eu assistia, né? Eu gosto de falar isso porque há uns tempos todas as histórias surgiam em consultórios médicos, né? Hoje o ambiente é outro. Assistia Ana Maria Braga enquanto esperava ser atendida e, na ocasião, Ana Maria entrevistava a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. E, naquele momento, ali, ela estava falando sobre o livro dela, Mentes Perigosas, que fala sobre psicopatia. E, nesse bate-papo, ela disse que o psicopata deveria responder criminalmente como qualquer outro criminoso. E ali me despertou algo. Ali me despertou algo. Por quê? Porque, como o direito penal dizia até aquele momento, defendia até aquele momento, Olha, direito penal. Olha, o psicopata, ele é semi-imputável. É semi-louco. Ele não tem domínio do próprio comportamento. Então, nós reduzimos a pena, quando ele pratica um crime, uma infração penal, nós diminuímos a pena, premiava-se o psicopata, ou nós aplicávamos uma medida de segurança. Internação no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou um tratamento ambulatorial. Ele ia, tomava medicação, passava para o psiquiatra e voltava. Eu falei, mas, quando Ana Beatriz Barbosa disse, ele responde como qualquer outro criminoso, ela quis dizer, em termos jurídicos, olha, ele não é semi-imputável. Ele não é inimputável. Ele é imputável. Traduzindo para o nosso conceito de imputabilidade, inimputabilidade, semi-imputabilidade. Ele sabe exatamente o que ele faz. Ele tem conhecimento da norma e sabe exatamente o que faz. Então, ali, naquele momento, eu falei, é sobre isso que eu vou escrever. Só que eu quero saber quem é o psicopata. O que é psicopatia? Porque nós comentávamos aqui nos bastidores que todo mundo, né? Todo mundo aqui no Brasil, fora do Brasil, fala sobre psicopatia, mas pouco se sabe sobre psicopatia. E psicopatia reveste-se de cientificidade. É um assunto científico. Então, vai além do serial killer, de um documentário, de uma série. A psicopatia, ela tem um SID. Exatamente, tem um SID. Exatamente. E foi aí que eu comecei minha busca. Comecei do zero, praticamente. Comprei o livro da Ana Beatriz, foi meu norte. Só que é um best-seller, né? Então, é para linguagem popular, não tão científico, tem informações científicas, eu comprei o livro e fui pegando aqueles dados científicos para ter um norte por onde eu caminharia. E ali eu vi, em primeiro lugar, que realmente a psicopatia tem um SID. Então, é um assunto da área da saúde. Da saúde. Então, ali eu descobri. Teria que ir atrás da Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria. Foi essa a informação que eu tive. Ali descobri, ali a primeira informação, que psicopatia é um termo não formal. Vamos lá. Não existe, segundo a Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria, não existe um transtorno de psicopatia. Com essa nomenclatura, transtorno de psicopatia ou transtorno psicopático. Não existe. Já teve uma época que existiu essa terminologia, mas há um tempo não existe essa terminologia. Só que o psicopata, o comportamento do psicopata ou psicopata, ele se aproxima de uma categoria diagnóstica, que é o que se fala de transtorno de personalidade antissocial. Aos 18 anos, o diagnóstico, se um psicopata for submetido a uma avaliação psiquiátrica, por exemplo, o SID é o SID do transtorno de personalidade antissocial. Então, começou com essa parte toda científica e foi indo todo o conhecimento a respeito desse assunto. Dá então para a gente, só sabendo disso agora, vamos pensar, se a cautelar, porque até então o fato dele ter esse SID, essa anomalia, não sei se pode ser tratado assim, ela pode ser percebida mesmo antes de um crime, porque a tendência de um psicopata é que ele faça alguém em algum momento sofrer, com alguma ação que ele venha eventualmente a fazer. A gente consegue, vamos pensar, fazer um diagnóstico e precaver, sei lá, tratar ele de alguma forma antes de ele fazer alguma coisa, porque ele já tem isso. Tá. O psicopata, ele nasce psicopata, então ele vai apresentar um comportamento antissocial desde a infância. Então isso é muito comum. Então, lá anteriormente, preste atenção numa criança, no comportamento de uma criança, criança que tem o hábito de uma vida precoce, uso de substâncias ilícitas, tendência a machucar animais, pessoas, a furtos, invasão de propriedade, que é o diagnóstico de transtorno de conduta. Quando é criança, não é transtorno de personalidade antissocial, tá? Por isso que eu falei, 18 anos, essa é a parte mais chata, mas sem esse conhecimento científico, eu não entendo psicopatia. Então, se a criança apresenta comportamento antissocial, provoca incêndios, que é o que o CID vai dizendo ali, apresenta essas características, aí tem um diagnóstico de transtorno de personalidade, transtorno de conduta. Então, a criança vai evidenciar o seu comportamento desde a infância. acontece. Acontece que é muito perigoso falar que todas as crianças que praticam esses atos antissociais apresentem esse comportamento antissocial e sejam psicopatas. Por quê? Tem casos que ele, a partir dos 18 anos, muda, se transforma, é outra pessoa. Então, é muito perigoso. Precisa estar muito evidente, claro, que aquela criança apresenta traços de psicopatia. É difícil, porque tem vários delinquentes aí, tipo, pô, na minha infância mesmo eu convivi com várias pessoas assim, que se for olhar, era um mini diabinho em casa. É interessante, porque existe, teve uma das vezes, eu fiz muita pesquisa, conversei com muitos psiquiatras na época que eu comecei a escrever o livro, e uma das vezes que eu fui a um consultório psiquiatra, eu conversei, estava na sala de espera para ser atendida, e a sala cheia, sala cheia, e uma senhora estava acompanhada da Nora, uma moça de, aparentemente, 30 anos no máximo. Subiu, foi chamada, subiu para ser atendida, e aquela avó, assim, que ela ficou sozinha ali, ela começou a resmungar. Nossa, não sei o que acontece com o meu neto, ele tem 3, 4 anos aproximadamente, e hoje, eu subi, eu estava na cozinha, ele subiu a escada e falou, quando eu tiver 18 anos, eu vou te matar com essa faca. No momento, a avó estava com uma faca no balcão ali, preparando alimento, ali na cozinha, quando eu tiver 18 anos, eu vou te matar com essa faca. A criança de 3, 4 anos de idade. Aí, na hora, naquele momento, eu estava estudando ali, naquela hora, eu levantei e prestei atenção, eu falei, bem, não é um comportamento comum para uma criança de 3, 4 anos de idade. E eu, naquela hora, eu falei, ah, é, ele tem animal de estimação? Ah, ele tem um cachorro, mas ele não pode chegar perto porque ele furou o olho do cachorro com o dedo. E irmão, ele tem irmão, tem uma recém-nascida que os pais não deixam chegar perto. Mals-trato dos animais são características do transtorno de conduta. Agressivo com... Agressivo, extremamente agressivo com as pessoas, com animais. E, naquele momento, eu falei, como ele é na escola? Ah, na escola, tem todo um aparato para ele entrar e sair da escola. Tem um segurança que o acompanha antes dos alunos, até a sala, e ele só pode sair depois dos alunos, os demais alunos, algo assim. Caramba, moleque de quatro anos. Exatamente, exatamente. Então, você vê que o comportamento, ele se apresenta desde... Sim. ...dos primeiros contatos com a vida, com o ser humano, a fala, todos os primeiros comportamentos. Conversei com o médico e o médico, na ocasião, Michele, fica para o direito, porque não tem o que fazer. Já ministrou, prescreveu medicação, dobrou, triplicou, quadruplicou e nada faz efeito. Aliás, eu perguntei isso para a avó, né? Ah, ele faz terapia, medicação, ah, é que nem água, a avó falou. É que nem água. E nada adianta e nem a terapia adianta. Pois bem, aí você me perguntou se eu posso prevenir, precaver. Então, começa desde a infância. a criança, geralmente acontece de ter muito estigma dos pais terem estigma sobre o comportamento do filho, porque é aquele medo, receio de ser julgado, que pode ter sido, ah, vão me culpar, culpa é minha da educação, e não. A psicopatia, ela é um comportamento do indivíduo, não tem nada a ver com ser bem educado, mal educado, com abusos, não tem nada a ver com isso. Então, o indivíduo nasce dessa forma. Como prevenir? Procure um especialista nos primeiros, na apresentação daqueles primeiros comportamentos antissociais, é sempre bom procurar para ver o que está acontecendo. Cientistas dizem que, apesar da psicopatia não ter cura, se eu começo o tratamento ali, na apresentação dos primeiros sinais na infância, você pode impedir a progressão da agressividade. Então, aí, tem algum efeito um tratamento principalmente psicoterápico.